A CIDADE NO BRASIL Força-Tarefa-X, o que está acontecendo aí? Pega a lequina! Não eu! A gente nem é tretado! Eu, 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 eu nem tenho permissão pra estar nos Estados Unidos! Ele tá bem em cima da gente! Batman! Este não é um confronto honroso! Ele tá bem em cima! É uma ironia trágica? Tô sentindo que era pra si! Ah! Os sons da caça! O morcego tá vendo lá de cima! O bumerangue não é páreo para você, Batman! Encare a mim! Reporte! Força-Tarefa-X! Eu sei que vocês estão aí! Pega o tubarão, cara! Ele nem tem uma maldita fantasia! Ia fazer um favor pra gente! Eu sei que eu pedi! Eu sei que eu pedi! Eu sei que você tem um favor! Eu sei que você é um favor! Eu sei que você tem um favor! Ouvi ele Tá próximo Batimentos rápidos O que tá acontecendo? Procura o bumerangue Ele não vai nem perceber se ficar em coma Uau, ele deu uma baita surra no pistoleiro Eu não quero morrer num museu Aposto que isso é tudo culpa do Flash A porta de saída foi selada Devemos tentar as saídas de emergência Ah, manopla de merda Se o Dr. Sivana é tão fodão Por que não fez ela a prova de Batman? Eu faleci no Batman Ah, essa saída está protegida Existem outras Por causa da condicional? Eu fui liberada sob fiança Oh, palpa O tubarão rei tomou um cheque de mate Não me mata, por favor, seu Batman malvado Eu sou uma vítima da sociedade Dá pra ouvir o bate-cuecão? Agora é cada um por si, minha gente Escuta Você pega o Flash Eu tiro você de qualquer confusão que se meter Todos os meus carinhos pegam o Zumba Essa cena é muito familiar O Flash Agora Não, o Flash Esqueceu, morceu Não, 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 não Não, não, não Eu não vou doar Nada pra esse museu, tá ouvindo Lanterna verde Eu peguei o Flash Os seus quatro fugitivos Me levarão direto a ele Não Trabalho nenhum Porém Vamos deixar os cadáveres Para amedrontar os rebeldes Vamos lá Vivo, é claro, Brainiac. Prontos pra teleporte. Aí, chefe, mais notícias. Achamos o Batman malvado. Ele assassinou os caras e sequestrou o Flash. Como disse, eram más notícias. O Batman também nos prendeu. Eu quero vocês na sala da justiça. Vão até a outra saída e aguardem reforços. Desligando. Bem-vindos à verdadeira exibição do Batman. Fim Vargas. Tchau. Fim Vargas. Fim Vargas. Tchau. Tchau, tchau.